Muito bem, nós já estamos de volta, 11 horas 38 minutos, obrigado pela sua audiência, vamos voltar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que traz informações direto da Zona Leste de Manaus, do Y Shopping São José, que está em promoção nesse fim de semana, para você que está aí do outro lado aproveitar tudo, mas tudo mesmo, nesta reta final para o Natal, compre o seu presente. Coloca a Priscila na tela para a gente aí, diretor Priscila Gama, se preparando ali para trazer as informações, você de casa vai acompanhar direto do Y Shopping São José, Priscila, é com você. Olá Amaral, Márcio, olha, o Y Shopping São José é uma excelente opção de compra, como falamos no início, né? E aqui ao todo tem 65 lojas de roupas, calçados, brinquedos, tem supermercado, praça de alimentação e é justamente aqui que o Papai Noel vai ficar até o dia 24 de dezembro, das 5 da tarde até as 9 da noite, no dia 24, horário especial, que é 1 da tarde até as 6. Pra falar mais sobre isso, a gente vai conversar com o Rafael Campos, analista de marketing aqui do Shopping. Rafael, então é cômodo, né, esse Shopping aqui na Zona Leste, pra população que mora aqui pra essa zona, evita até transtornos de ter que ir pro centro da cidade, se deslocar pra um local mais longe, né? É verdade, a gente está bem localizado, a gente fica perto do T5, né, do Terminal 5 da Zona Leste, as pessoas que não querem se dirigir até o centro, pode vir até o Shopping, que tem mix de lojas variadas, como você mesmo falou, supermercado, calçado, perfumaria e o atrativo principal do Natal, que é o Papai Noel, que você pode vir fazer a sua foto gratuitamente e deixar a cartinha do Papai Noel e quem sabe ele possa atender, né, nesse Natal, que todos nós estamos precisando mesmo de uma alegria legal. Obrigada, Rafael, a gente vai conversar agora, Amaral e Márcio, com o Papai Noel e ele vai dar o recadinho pra essa criançada aí da comunidade, principalmente quem mora aqui na Zona Leste da cidade ou quem não mora também, quer vir dar um passeio, vem pra cá, pro Wise Shopping São José. Papai Noel, manda um recadinho aí pra quem está assistindo o programa. Para todas as crianças da Zona Leste, venham ao Wise Shopping, pais, tragam o seu filho, a cartinha do Papai Noel, venham todos para cá, bater uma foto com o Papai Noel, ficar ao lado do Papai Noel, esse dia é uma data maravilhosa pra todos vocês. Obrigada, olha só, tem duas menininhas aqui que já viram o Papai Noel e correram pra fazer aquela foto, como é seu nome? Evelyn. Evelyn, gosta do Papai Noel? Gosto. Vem encontrar ele aqui? Aham. É? Aham. E agora? O que que acontece? Aham, não sei. Fazer a castinha. Dá pra dar aquele abraço? Dá. Olha, Amaral, além dessas opções, né, atrativas, como o Papai Noel, que vai estar aqui na praça de alimentação no segundo piso, opções de lojas, preços baratos, aqui é no Shopping, o iShopping São José, muitas opções mesmo. Então, pra quem vai comprar o presente em cima da hora, ou vai comprar antecipado pro amigo secreto, pro familiar, pra aquela festa no trabalho, corre pra cá, que aqui é uma excelente opção. Vamos tentar conversar com alguém que esteja comprando lá. Bom dia, como é que é o nome? Letícia. Letícia, a gente viu que você já tá dando um passeio por aqui, já fez uma comprinha, você e sua amiga. Por que que você acha legal ter um shopping aqui na Zona Leste, uma opção de compra, de compras, né, de um centro de compras como este aqui? Ah, é... é muito bom esse shopping aqui, é perto de casa e... É muito útil pra gente, né, porque é mais útil de a gente vir aqui, de gastar tempo indo lá no centro. Compraram o quê? Um sapato. É presente ou já é pra usar no dia do Natal, aí no dia das festas? Eu escolhi pra ela usar no Natal. Mas você comprou pra amiga. É. Tá bom, muito obrigado, boas festas, amaral e massa. A gente termina a nossa entrada ao vivo aqui no iShop em São José. Como falamos, uma excelente opção de compras. São 65 lojas variadas, tem praça de alimentação, muitas promoções que as lojas estão oferecendo pra clientela. Então é só correr pra cá, não perder tempo e principalmente não deixar pra última hora. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bacana, Priscila. Obrigado pelas informações. Tem as imagens direto do iShop em São José, na Zona Leste de Manaus. Excelente opção de compras. Eu já comprei lá, comprei em Assossite pra bater aquele futebol com os colegas. Pena que eu não jogo nada. Assossite continua novinha, brilhando, que é uma beleza. Olha, bacana. Informações da Priscila, 11 horas e 42 minutos. Você que tá ligado com a gente. Aliás, Marcinha, queria te falar uma coisa. Você sabe quando eu participei de uma missão do MI7? Eu tive o meu primeiro contato com o russo, né? Foi? Foi um negócio sério aquilo lá, né? Foi, Amaral? É, sério. É com o russo o negócio, né? Por falar em russo, a gente tá recebendo aqui o balé russo, que vai se apresentar hoje no Estúdio 5. Eu tô aqui com o Augusto Estevanovitch. Acertei? Certo. Graças a Deus. Dobre outra pra você. Dobre outra, bom dia. Bom dia, entendeu? Você que tá aí do outro lado, presta atenção, que o ser humano treinou pra poder falar aqui com o pessoal. O Augusto é diretor de programação cultural da Rússia, tá trazendo o balé russo. Que legal, né? A gente tava vendo aqui o Alexei e a Eviginia. Acertei? Acertei. E aí, Eviginia, que tá treinando aqui, alongando e tudo, e vai já já mostrar pra gente um pouquinho do que vai acontecer hoje lá no Estúdio 5. É a segunda vez que você traz o balé aqui, né? Nós viemos com o Lago dos Cisnes, em julho. Estamos trazendo agora as estrelas do balé russo, que é esse espetáculo. É o espetáculo que apresenta exclusivamente solistas principais. Pela primeira vez reunidos em um único espetáculo, as grandes estrelas do balé. É um espetáculo que apresenta trechos do Lago dos Cisnes, a Bela Adormecida, Don Quixote, Shekirizade, Espartacos, Romeu e Julieta e outros grandes trechos. Nossa, só coisa assim emocionante. Histórias que a gente ouve falar desde criança e que estão representadas aí por meio dessa dança linda que é o balé, não é isso, Augusto? Isso. E o balé, o objetivo nosso é popularizar a dança. É por isso dentro do Estúdio 5, um espaço popular que recebe grandes espetáculos para que nós possamos atingir todos os públicos. O objetivo é de possibilitar que todos tenham oportunidade de ver o balé clássico, normalmente apresentado em salas de teatros, onde o valor dos ingressos é mais elevado. Sendo no Estúdio 5, nós temos ingressos de valores muito acessíveis, muitas promoções, para que todos tenham acesso ao espetáculo. Hoje, 8h30 da noite, as grandes estrelas se reúnem para esse grande espetáculo. E, muito importante, Manaus está na programação mundial para todos os anos receber o Russian State Ballet. Olha só, gente, que legal! Todos os anos agora a gente pode receber aí o balé da Rússia. E eu queria conversar um pouquinho com os dois. Dá para você vir aqui comigo? Claro que sim. Porque eu não sei dar a Dobre Ultra em russo, eu não sei falar mais nada, só sei falar Dobredim também, que é boa tarde. Porque dependendo do horário que eles iam entrar, eu ia ter que falar aqui com eles. Vem aqui rapidinho, Augusto. Desculpa, Ivan, vou te sair um pouquinho aqui da programação para conversar com os dois. É a primeira vez que eles vêm? É a primeira vez no Brasil. É a primeira vez aqui no Brasil e aqui no Amazonas, né? Eles estão aqui há quanto tempo? Chegamos já início de novembro. Iniciamos a turnê no Rio Grande do Sul, 16 de novembro. Passamos pelo estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estado do Pará, Paraíba, Ceará. Já foi o Nordeste todo e agora está na região. É, total são 27 capitais. Estão aqui em Manaus há quantos dias? É, chegamos já há três dias. Como é que está o calor? É, escoica, clima, jarca. Muito jarca. Muito quente. Muito quente. Mais como na Rússia. Porque é rússia, snow e é muito frio. Muito bom, aqui é muito quente, porque na Rússia está muito frio. E eu entrei lá no camarim, estava desligado o ar-condicionado, eles estavam lá pulando, lindos lá dentro do camarim, sem ar-condicionado. Estava desligado porque eles não queriam ligar o ar-condicionado. Eu cheguei lá, ainda liguei o ar-condicionado e eles estavam muito bem lá. Então, calor, eles gostam do calor. Gosto do calor, porque principalmente para eles a preparação, o alongamento antes das apresentações exige um tempo maior. Então, o clima quente para eles é ótimo. Todos dizem que aqui é um clima maravilhoso para um bailarino. Ai, que bom. Já comeram a comida daqui? O peixe, tudo? Sim, o tucunaré. Comeram o tucunaré, gostaram? Pilar o cu. Gostaram do tucunaré? Não, maravilhoso, maravilhoso. Peixe maravilhoso. Eles também gostaram? Sim, não, todos ficaram maravilhados porque é um sabor diferente. Entendi. E também com teatro Amazonas. Teatro maravilhoso. Lindo, né? Nosso teatro. Ontem estivemos presente na Orquestra Sinfônica do estado do Amazonas. Eita. É uma cidade culturamente muito rica. É. Então, a partir de ontem, veio a ideia de trazermos uma escola do balé russo para se instalar em Manaus. Nossa senhora, vai acabar com a menina. A Marina vai ficar louca, né, Ivan? Sabe que o Ivan tem uma filha que dança balé e é apaixonada por balé. Ela vai ficar louca para poder fazer tudo isso. E por que não participar nos próximos espetáculos? É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que não quer calar e não vai calar. Ele vai colocar ela, com certeza, na Escolinha do Balé. Eles vão mostrar para a gente agora qual o espetáculo. Bom, um dos trechos mais emocionantes do espetáculo, Don Quixote. Muito legal. Um dos espetáculos, a vinda agora desse espetáculo é um espetáculo que não tem intervalo. É em torno de uma hora e dez, uma hora e vinte de duração, com os melhores trechos, os melhores momentos dos grandes espetáculos. Pela primeira vez é apresentada essa formatação no mundo, exclusivamente de solistas principais. É um espetáculo que ele emociona do início ao fim. A cada três minutos temos fortes aplausos. E a cada cinco minutos, muitos aplausos. Porque é o melhor trecho dos grandes espetáculos. Então, nós temos uma programação já para o ano que vem, Don Quixote. E é o espetáculo que emociona muito. É, sempre a história de Don Quixote. Quebra-nozes. Quebra-nozes. O ano que vem vem Quebra-nozes. Ximari, vamos ver se leva contigo, viu? E os próximos anos, entre os espetáculos Don Quixote, que esse ano nós já tivemos uma turnê pelo Brasil, que foi Don Quixote, Chiquilizada e O Lago dos Césares. Ok, muito show. Eu estou vindo aqui, eu estou vindo aqui rapidinho, e vou dizendo que tem dois pares de ingressos aqui, que o Augusto trouxe para a gente aqui. E quem está em casa, que quiser participar e quiser ir para o balé, já tem dois pares aqui garantidos. É só mandar uma foto, fazendo a posezinha de balé. Inventa uma posezinha, fica na pontinha do pé, mas tem que fazer uma pose de balé. E manda para o nosso WhatsApp, 981-16-3529. A gente vai dar o resultado ainda nessa edição do programa. Então, manda agora a foto, que quem mandar a foto mais bonitinha, vai levar um par de ingressos para casa. São dois pares, hein? E quem não tem ingresso, os ingressos estão à venda na bilheteria do Estúdio 5. Tem bastante ingressos, ingressos também promocionais acessíveis. Não perca a oportunidade, é um espetáculo único. É um espetáculo que transmite sentimento. Essa formatação foram muitos anos para conseguir que liberassem os teatros para que reunissem juntos em um único espetáculo. Hoje, 8h30 da noite, no Estúdio 5, as joias do balé russo. E é apresentação única, né? Única, apresentação única. Então, é hoje ou nunca. Vamos mostrar um pouquinho do Don Quixote aqui com a Ivigenia e com o Alexei. Eu tenho que dizer o nome de vocês direito. Alexei Potonky e Evigenia Cochanova. Ah, é fácil! Ivigenia Cochanova e Alexei Potonky. Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Show, lindo, 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 emocionante realmente, esse é o balé da Rússia minha gente, olha não é todo ano que se tem né, não é o segundo aqui em Manaus, segundo aqui no Amazonas e você aí não pode perder nessa apresentação única né Augusto? Pela primeira vez é apresentado um trecho do Don Quixote por bailarinos russos na América Latina. Muito show. Um privilégio, muito obrigado por essa participação. Um privilégio nosso né, a gente que agradece tá? Essa noite 8h30 é um espetáculo imperdível, única apresentação, convido a todos, reúna a família, convide os amigos e venha ver o emocionante espetáculo das estrelas do balé russo. E todos os espetáculos num só reunido, olha só, é uma chance única realmente, não se pode perder você que tá aí do outro lado. Os ingressos muito acessíveis, estão à venda nas bilheterias do Estúdio 5 e nós muito contentes de poder incluir o estado do Amazonas nessa programação. Essa é a abertura de uma programação extensa que durante o próximo ano e os próximos que virão receberemos grandes estrelas. Show de bola, muito obrigada a você, muito obrigada Augusto, você que tá aí do outro lado, obrigada. Obrigada. Vai dançar mais um pouquinho tá? A gente vai pra um rápido intervalo e a gente vai ficar um pouquinho mais com o Don Quixote aqui. Vai ser espacível. Com o Alexei e com a Eviglinha. Obrigada. 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 Amém. Amém.